Ponto live Bem-vindo ao Ponto live, a agir Muito obrigado Um prazer ter-te aqui ainda na ressaca do Festival da Canção Sim E vamos começar mesmo por aí Uma ressaca boa Uma ressaca excelente, diria eu A verdade é que não foi a primeira vez que aconteceu Em 2007 lá estiveste com a Milene Candeias Para quem viveu internamente as duas fases Isto é, o pré e o pós Salvador Sobral Sente isto diferenças? Ou seja, no ambiente E na forma como se construiu o festival Mesmo na produção Sente-se? Sente-se E mesmo para fora acho que se sente E internamente logo também se sente Eu acho que Para já há uma coisa Que eu acho que é muito fixe e que se está a conseguir E acho que esta última edição Então foi a que mais espelhou isso Que é a diversidade Ou seja, de antes as pessoas Parecia que preparavam coisas de propósito Para ir ao festival De um protótipo festival É, a tal música mais festivaleira E mesmo assim o público muitas vezes ainda reclama Isto não é uma música festivaleira Seja lá isso o que for Não é? Mas cada vez mais temos Epá, temos Kuduro Temos música tradicional portuguesa Temos... Ou seja, eu sinto que cada pessoa que vai Vai com a sua identidade Portanto já não vai com aquela onda do Tenho que me adaptar E eu acho que depois chegas Ao programa em si E tens um leque de artistas Totalmente dispares uns dos outros E eu acho que é isso Eu acho que isso é que é interessante E é para mim a grande diferença Destes últimos 4, 5 anos Não sei precisar Mas o que tem acontecido E mesmo em ti se calhar A vitória do Salvador Sobral Impactou Porque tu numa entrevista em 2016 Seja um ano antes do Salvador ganhar Mencionaste que não contavas Voltar a participar Certo E o facto de haver essa abertura E essa E essa Pronto Abertura a essa diversidade Eu acho que há muita malta Que se calhar já não se via E eu Incluindo eu Que já não se via A participar outra vez Num festival E que hoje em dia Até tem vontade De participar E Portanto acho que Tem havido um trabalho Por parte da RTP Neste caso Pronto Para dar outra Outra luz Ao festival E acho que tem conseguido E bem Sem dúvida nenhuma Tu participaste com A Carolina Milhanas Que é a grande responsável De todo um país Cantar Quem trouxe Quem trouxe Exatamente É a voz da canção Mencionar também O facto muito bonito Da Milhanas Cantar uma música Superfeminismo Escrita por um homem Acho muito fixe E também Chegar Aqui a um ponto Em que vais lançar Um novo projeto Já lá vamos Sim Gostava de recuar Aqui um pouco No tempo Porque eu recentemente Recebi aqui o rapper extinto No ponto wave Ele pertenceu a Think Music E falámos um bocado Sobre o lado desagradável Ser a novidade De novos Novos espectros sonoros Utilização de certas ferramentas E é interessante Porque falámos Sobre insultos Vá E comentários desagradáveis Que a Think Music Recebeu há 4 ou 5 anos Quando tu o recebeste Há 10 Há 10 anos já os recebias Sim Portanto Achas que um dia Deixará de ser tema O recurso Por exemplo Ferramentas como o Autotune Desse género Ou achas que Portugal Está demasiado preso A um registro acústico Eu acho que Haverá sempre Quem goste E quem não goste Agora Acho que temos É que passar à fase Das pessoas Que não gostam Terem a tranquilidade Só de não ouvirem Portanto Essa é que é a parte Sempre mais difícil Em tudo E aí não é só No Autotune É verdade Ou seja Nós estamos a viver Uma fase E por um lado ainda bem Em que nós queremos muito Que a nossa opinião conte E eu acho que nós podemos Só simplesmente Não gostar E não ouvir É simples Agora Eu acho que O Autotune Já passou a ser Uma ferramenta Como Para quem possa Perceber um bocadinho mais Como um reverb Como um delay E como um Ou seja E ninguém ouve uma voz Com reverb E fica Pois Estes efeitos Porque há ali Uma coisa Supostamente De que o Autotune Quando apareceu Era uma ferramenta O objetivo era afinar E o próprio Autotune Não conseguiu Fazer essa sua função Muito bem E passou a ser Muito mais uma estética Do que realmente afinar Hoje em dia Quando se quer mesmo afinar E as pessoas nem se apercebem Já existem outras ferramentas Como o Melodyne E como essas coisas E aí sim As pessoas acham Que não estão a ouvir Autotune E não estão efetivamente A ouvir Autotune Mas estão a ouvir coisas Que foram mexidas E que não se percebe Que foram mexidas Para realmente ajustar Uma desafinação Aqui ou ali Quando o Autotune Vem assim com esse exagero O objetivo aí Já não é afinar O objetivo aí É ser uma estética Que aí sim podemos discutir Se gostamos ou não Se nos irrita Há pessoas A quem aquilo irrita É muito robótico Eu percebo Mas já é uma estética Como outra qualquer É como dizeres Que é pá Usar distorção Numa guitarra Fogo Pá A gente gosta A gente não gosta Mas é válido Acho que tem sempre Que ser válido A verdade é que Com o Ação Autotune Tens vindo a construir Uma carreira pautada Pela excelência Pela competência São palavras suas Mas eu vou aceitá-la Como todas as carreiras Já teve os seus Menos constrangedores Eu já recebi aqui O Sam The Kid E ele referiu o seguinte Eu tenho gravada A primeira mensagem Do Paulo Carvalho Que me deixou No meu telefone Estás a ver Daqui fala Paulo Carvalho O músico E lembro Quando ele veio Me conhecer Veio a Xelas E veio coagir Que era um miúdo Muito novo na altura Tu em novembro Do ano passado Foste ao podcast Da Luísa Sobral E mencionaste o seguinte Há uma história Muito engraçada O meu pai Ia fazer Depois acabaram Por não fazer Mas ia fazer Uma cena nessa altura Com o Sam The Kid E ele sabia Que eu gostava De Sam The Kid Então até fez aquela coisa Que eu fiquei um bocado Constrangido Que ele levou-me E disse Olha Não queres ficar aí Um bocado com o meu filho Que eu já venho E eu do nada Pronto Eu disse É só constrangidor Deve ter sido E pronto Uma tarde O tio Sam E pronto E aquele mau vestido Já não lançou o primeiro Se foi o segundo álbum Na altura já Aparentemente Para o Sam Não foi assim tão awkward Não Foi mais para mim Obviamente Nós temos pessoas Que admiramos Quando somos mais novos E ainda estamos Numa fase mais nova E do nada Deixam-nos ali Sozinhos com ele Eu acho Quer dizer Acho que O Sam havia de ter Mais coisas para fazer Do que me estar a aturar Naquela tarde Mas olha Para mim foi muito agradável E pronto Foi assim a primeira vez Que contactei com ele Um bocadinho mais a sério E pronto E que lhe mostrei Umas coisas minhas Ele também Lá está Não sei precisar Se isso já foi na altura Do segundo Ou do primeiro álbum Mas acho que foi do primeiro ainda E que ele me ofereceu O álbum mesmo em mão E tipo Pronto É se ficasse uma história Fixa para contar Achas que Muitas colaborações Ficam por fazer Somente Vida a inércia De contactar De elogiar E de querer Criar uma ligação Num estúdio Por exemplo Sim Embora eu acho que Já passámos Fases piores Nesse sentido Eu acho que cada vez mais E aqui Estas gerações A minha Uma para trás Ou seja Eu lembro-me Que Na geração Por exemplo Do meu pai E numa ou duas a seguir Esta coisa do featuring E da participação Uns com os outros Não acontecia tanto E agora eu acho Que já está a acontecer muito Também obviamente Num estilo Que está mais habituado A isso Que é o hip hop Mas mesmo na música pop Ou seja Eu acho que já há aqui Uma geração Que quer colaborar uns Com os outros E que percebe Eu menos estou dessa opinião Que a música é feita Justamente para isso Para nos misturarmos Até porque Para além das músicas Que ficam Que as pessoas Podem ouvir Eu a música Já me deu muito E já me trouxe Muitos amigos Ou seja Há pessoas Que eu já conheci Depois de cantar E que até ficaram Até hoje E que são meus amigos Até hoje Portanto eu acho que Para além Depois do Do resultado final Da música Que as pessoas ouvem A parte gira É essa história toda Cá por trás De ir gravar De ir jantar primeiro De ir conhecer E ficar a conhecer A pessoa também Por trás da música Portanto eu acho Que isso é que é fixe Qual é o melhor aspecto De fazer Da vida a música De ser músico É ser em certa parte Livre Pelo menos Ou seja Eu sempre tive Muita dificuldade Também sou relativamente Privilegiado nesse sentido E pude fazê-lo Há quem não o possa Mas Ou seja Eu não me imaginava Mesmo a ter uma vida Das 10 às 5 Ou seja Num escritório Portanto tenho aqui Uma vida Que é um bocadinho E que tem uma coisa fixe Que é Todos os dias é diferente Ou seja Embora tenha obviamente Algumas Poucas Mas algumas rotinas também Mas é quase sempre São quase sempre Dias diferentes E com pessoas diferentes Em sítios diferentes E isso pronto É relativamente estimulante Também pode ser cansativo Se for feito em exagê Mas Para quem gosta Eu acho que é Estimulante E é isso que Que é fixe Fazer música E viver Pronto E viver Já consegui viver Da música Para poder ter Essa relativa liberdade Embora que também tenha Ao lado da incerteza Não sabemos como é Que é o dia da manhã Mas pronto É assim Eu acho que Compensa Acaba por compensar E para ti Qual é o melhor momento Da tua carreira Até hoje E eu posso ajudar Atenção Temos que ganhar O Best Portuguese Act No MTV A meia 2015 Escutar 3 Coliseus Platinas Palco Principal Do Nós Alive O Globo de Ouro O Rock in Rio Lisboa O Rock in Rio Brasil Produzir uma música Para uma série da Netflix E consequentemente Ser mencionado na Billboard Para toda a gente Não uma mas duas vezes Fazer o melhor cover de sempre No Confessions da Mega Hits Toy O melhor será para sempre São palavras tuas Trabalhar com artistas internacionais Em Miami Produzir uma música Para o Colors Show Ter um daqueles gatos Sem pelo E ser feliz na mesma Sim, exatamente E mesmo assim Levar grandes chinadas Dele no nariz É pá, sei lá Pronto Tu pões aí Esse leque de coisas Mas eu acho que A parte mais feliz De fazer música Obviamente que O Coliseu foi especial Até porque Pronto Houve assim Um momento mais piroso De pedido de casamento Inclusivamente É verdade Portanto Eu não me posso Mesmo queixar Eu tenho mesmo E depois é isso Que é a tal parte Que se calhar A malta não vê Mas eu tenho Pessoas a trabalharem Comigo Umas até que já eram Minhas amigas Desde os meus 12 anos E portanto Esses momentos todos Que tu falaste Estão sempre acompanhados De pessoas Que me são queridas E de amigos Portanto Não é só esse achievement É o poder partilhar Isso com esses meus amigos E com pessoas Que me são próximas Portanto Mas eu diria Sempre que o momento Mais feliz É o que se está A atravessar agora Ou seja É o pensar O que é que ainda Se pode fazer Porque temos a sorte Desta profissão Ser relativamente infinita Ou seja Desde que hajam Ideias e vontade Não há uma ideia Para a reforma Exatamente Portanto Enquanto nós Tínhamos vontade E criatividade Eu acho que há sempre Coisas por fazer Portanto agora Obviamente que a nível De prémios E de Como eu disse Achievements Eu acho que isso Pronto Já os testes todos Eu não consigo Contradizer um Então já agora Eu vou-te perguntar Qual é que eu consideras Não tão feliz Que também consigo ajudar Se calhar se raparmos Essa cabeça E aparecer uns óculos Arrebenta No crânio Ah mas isso Vai ser constrangedor Mas vai ser mais constrangedor Para as pessoas à minha volta Do que para mim Eu acho que vou Lidar bem com isso Não mas olha É assim Posso dizer Que obviamente Estes últimos dois anos Deu para bater crânio Deu muito para bater crânio Porque foi Realmente Fomos parados Assim Portanto Se tivesse que dizer Uma fase menos boa Esta é a que está Assim agora Mais presente Se foram estes últimos dois anos Que nos foram assim Impostos a parar E que estamos a voltar Mas muito Muito a conta gotas Ainda Portanto Acho que não consigo mesmo Ver Uma fase assim Pior que esta Que tivemos E que ainda estamos Um bocado a passar A pandemia à parte E tu não és o melhor Exemplo de artista Para perguntar isto Mas pode acontecer Estares meses Ou até anos A trabalhar num projeto E não ter o feedback Que estavas à espera Que tivesse Como é que se lida com isso? Eu acho que Eu acho que para já É preciso ter muito presente Que isto é uma profissão A esse nível De altos e baixos E que vai sempre ser Por muito que E mesmo que nós estejamos Preparados para isso Nunca estamos 100% preparados Mas é bom Que rapidamente Percamos Aquela sensação De que isto é para sempre E que vamos estar Na berra para sempre Até porque Não houve nenhum artista A ficar Uma berra para sempre Portanto não devemos ser nós O primeiro Portanto eu Aí tenho alguma Alguma sorte De já ter nascido Numa família Que já vivia Com esses altos e baixos E que eu pude Ver de perto Esses altos e baixos Portanto Nunca vi muito iludido Nesse sentido Para esta profissão Portanto Tenho E ainda assim Tenho que lidar Com o meu ego E hoje estou As pessoas todas Querem estar connosco No dia a seguir Já não querem tanto Depois voltam A estar E é aí que Tu tens que priorizar Outras coisas Tens que priorizar Tens que te lembrar Porque é que começaste A fazer música Ou seja Era pelo gozo Que dava estar em estúdio E do nada A sair-te De uma progressão De acordos E aquilo fazer-te Sentir alguma coisa E é fixe É o tal conhecer esses amigos E depois obviamente Ir ficando feliz Com as coisas Que nos vão acontecendo Mas não deixar Que isso seja o principal E que nos segue Completamente Tu em novembro de 2020 Foste ao Maluco Beleza Que o reunas E disseste isto Eu estou a escrever Uma curta Para realizar E eu não quero Mesmo ninguém Conhecido na curta Eu não encontrei Esta curta Que curta é esta? Não, porque ainda está A ser feita A história dessa curta Tem alguma graça Que é Posso-te já adiantar No meu álbum Há apenas uma música Que não foi escrita por mim Ok E o que é que sucede? Há um dia que o meu pai Me liga E diz Olha Aqui a atriz Isabel Rute Pronto Para quem não conhece É uma atriz Mais antiga Uma atriz Mais de cinema Ligou-me A dizer Que compõe E gostava Que tu ouvisse As músicas dela E eu disse É eu Porque é eu Não é Aquela que é que eu vá ouvir Mas pronto Eu liguei-lhe E fui ter com ela E disse Vamos lá ouvir Então essas músicas E confesso Se tiver que ser honesto Que não ia com grandes expectativas E ela Do nada Começa a tocar Uma música À guitarra Obviamente Ela não é a melhor Guitarrista do mundo Mas servia Perfeitamente Para o efeito E eu Para além De adorar Ter estado com ela Adorei a música E desafiei-a Para cantar a música Comigo no disco A música chama-se Madalena É assim mais ou menos Autobiográfica Dela E isso depois Aqui a nossa relação E a história de vida dela E isso tudo Inspirou-me Para escrever Uma curta E a curta já está escrita Está nesta fase agora De pô-la em prática E vais realizá-la também? Sim Não A ideia é essa Tipo Pronto Vai ser assim Uma curta um bocado frita Mas vai ser engraçado Uma curta de autor Exatamente Muito bem Já que falamos em coisas Que eu não encontrei A tua discografia Compõe-se por Agir O teu primeiro álbum Seguiu-se o EP Alma Gêmea A mixtape Agir is Coming O álbum Leva-me a sério Platina O No Fame E mais recentemente Cantando o Abril Tu contas o Cantando o Abril Como um álbum teu Ou não? Trabalho-me Obviamente não é um álbum Meu-meu Não é de autor meu Mas não deixa de ser Um projeto que eu fiz Claro que sim E com todo gosto O que eu não encontrei Foi o EP Silêncio Caviar Nunca chegou a sair Nem vai sair Nem vai à partida Não vai sair Eu nesta fase E esse ainda não foi bem Mas nesta fase toda Aqui de Pandemia Pré-pandemia Eu andei Aqui numa luta interna Saudável Atenção Mas de O que é que eu tenho Para fazer Ou seja Se tu olhas para esses álbuns todos Eles são muito diferentes Uns dos outros Musicalmente falando E eu tenho sempre um bocado Esse sentimento Que é Eu sou para fazer um Leva-me a série 2.0 Não tem aquela pica Ou seja Já fiz Eu acho que se a malta gostar E quiser ouvir aquele estilo de cena Está no Spotify Vai Ouve E eu já tinha Tinha esse EP Cheguei a fazer mesmo Um álbum E eu olho E que era um álbum Seja lá isso o que for Mas que já se podia dizer Mais A agir Daquilo que a malta Está habituada a ouvir Mas eu olhei para aquilo E disse Epá Isto é muito asseguro A nível de Me estimular ou não Eu não estou aqui a fazer nada Que já não tenha feito E portanto Mesmo até com vídeos já feitos E com tudo E capa E com tudo Foram todos assim Para o meu SoundCloud Em privado Para ele poder ouvir Se me apetecer Mas não vai sair nada E surgiu Pronto Este álbum Que vai sair Chamado Cantar Carneiros Que não tem nada a ver Com tudo o que eu fiz Até agora Eu sempre fiz coisas Muito eletrónicas Este álbum é totalmente acústico Com cordas E com tudo Eu sempre gravei Os meus álbuns Todos muito editados A voz muito editada Para estar tudo Muito afinadinho Tudo não sei o que Aqui foi tudo gravado Ao primeiro take Se tiver erros tem Eu sempre fiz os beats primeiro Aqui fiz as letras primeiro E só depois é que comecei A fazer músicas Também é um exercício Portanto era o exercício De como é que eu faço Uma coisa que ainda não tenha feito De uma maneira Que ainda não tenha feito Se as pessoas vão gostar ou não Pronto Isso já vai ser Já serão elas a decidir Mas a mim Pelo menos estimulou-me Um bocadinho mais Entre um som mais acústico E um filme em película A palavra e o analógico Sentam-se à mesa Uma mesa para dois Mesa para dois Uau É o nome do primeiro single Do teu novo álbum Antes disso Quem é que escreveu isso? Foi tu Fátima Foi alguém da tua equipa Fui eu que escreviste Uau Incrível Estava numa descrição do Instagram Uau A minha curiosidade E pegando aqui ainda No filme em película E já mencionaste Mais ou menos isto Mas tu já filmaste Videoclipes que não saíram Ah opa Sim Então acho que estão quase Não isso também não estão Que é ao mesmo nível Mas estão quase Não isso não está Obviamente Mas tenho já para aí Três ou quatro vídeos Que nunca saíram Há altas produções Ou seja investimentos Investimentos Sim E porquê que não saem? Porque não pelo vídeo Mas pela Lá está Por a música fazer parte De um projeto E de uma estética E daquilo que eu acho Que agora Já não estão a fazer Tanto sentido Com aquilo que eu quero fazer Não quer dizer Que um dia não me dê uma louca E eu até pego nesse material todo E eu ponho a todo cá fora De uma vez Tipo as coisas Que nunca saíram Mas enquanto vá Fazer aqui sentido Com aquilo que me está A apetecer fazer agora Eu depois cheguei E olhei E é pá pronto Sei lá A gente às vezes faz coisas Eu sempre fui muito Muito instintivo E logo Portanto saia Eu fazia Saía E hoje eu já estou numa De pá Deixas esperar duas semanas Ou três Se eu ainda continuar a gostar Sai Se não É porque não tem que ser por aqui Portanto ando um bocadinho mais Peaky Digamos assim Ora bem Agora sim Sobre o teu single de estreia Do teu novo álbum Mesa para dois É claramente Uma sonoridade diferente E a verdade é que dá Para reparar Assim numa viragem Na tua abordagem artística Do Neo Femin Em 2018 Com músicas Como por exemplo A Vai Madonna Para covers de canções Da Revolução A tua original Que eu considero Uma música de intervenção Muito obrigado O cantinho do Zeca O projeto Eulália Tu sentes isso? Tu sentes uma Uma mudança? Sim Não Uma mudança é Pronto Será notória Eu não Eu não gosto de Pronto Como sempre me habituei A ser incoerente Ou seja Sempre fiz um bocadinho de tudo Essa mudança A mim Não me é assim Tão estranha Mas obviamente Que não deixa de ser Uma mudança Mas A parte Mais de intervenção Ou seja A pandemia Trouxe coisas más Mas o facto De nos obrigar A parar Eu até lá E andávamos todos Pelo menos numa vida De correria Pelo menos eu andava Sempre em concertos Ou tinha coisas para fazer E isso não nos deixa Obviamente tempo Para refletir Com calma Do que é que nós achamos Há muita coisa Até que eu já tinha Uma opinião Mas não tinha uma opinião Super fundamentada Não tinha portanto Foi aqui Um bocado Por imposição Mas que eu me pus A ler um bocadinho Mais algumas coisas A falar com algumas pessoas Ou seja Exatamente E não é que eu não fique Super contente Com o que tenho feito Até agora Mas foram tudo coisas E que também tiveram O seu tempo E faz parte também Da idade Mas por exemplo Um parto no pescoço Foi um som que saiu Com os caretos No estúdio De uma brincadeira Portanto não foi uma coisa Pensada Foi um som Foi um som que eu fiz Em cinco minutos Com uma letra rápida E tem o seu valor Porque também foi O que eu estava A viver naquele momento E foi Lá está É como as tatuagens Eu vou guardar Aquele momento De fazer aquela música Que me divertiu E que fiz com amigos E portanto Está tudo certo Agora Eu tenho tentado Que Não fazer A primeira coisa Que me sai Perder tempo A escrever letras Que foi uma coisa Que eu fazia A correr Às vezes nem a escrevia Fazia logo assim Pronto No microfone Ia fazendo E pronto Portanto estou a tentar Eu acho que tem a ver Com alguma maturidade Quero eu acreditar Também de querer Que as coisas saiam Mais ponderadas Que as coisas saiam Com mais pés e cabeça E de não fazer Tanto em quantidade E tentar Fazer um bocadinho Mais em qualidade Portanto fazer menos Mas fazer melhor Seja lá isso o que for E até mencionaste Na entrevista Que nem com as sílabas Tónicas vais brincar Ou seja Se for vida Não vais dizer Vida Sim, exatamente Tipo E isso obviamente Obriga a que É que tu tenhas Uma ideia E tenhas que Deitar a ideia fora Porque a tónica Não está bem Portanto Atenção Mais uma vez Isto não é para ser Pertencioso Isto é porque Me dá efetivamente Mais gozo A pensar que Pá, olha Se não está a bater bem Tens que ter um bocadinho Mais de trabalho E voltar atrás E fazer de outra maneira Por isso E não deixa de ser Um desafio Por aí Portanto tem mais a ver Mais uma vez Com o desafio E não tanto com Agora quero ser Uma coisa super Erodita E super Não é por aí É mais pelo desafio Que me faz a mim Relembra-me o nome Ele faz a pintura Ele faz coisas com lixo Que reveste Há realmente Há realmente O pulso Mas é um bocado por aí Eu tenho vontade de fazer Uma longa Ou seja São coisas que Eu gostava muito De fazer Estamos a ver Supomos isso de pé De fazer um concerto Que nunca fiz A meias com o meu pai Ou seja Fazer uma coisa aí De pai e filho Digamos assim Mas porque Efetivamente Nós já entrámos No concerto Um do outro Para fazer Pequenas participações Mas uma coisa Assim mais intensiva De nós os dois A cantarmos um com o outro Eu gostava De pelo menos Ter essa experiência Também Que não a tive Gostava de vivê-la É pá Sei lá Tanta coisa Mas Eu Pronto Tenho que ter aqui Lá está a Fátima E isso para me ir Olha Faz só esta ideia agora Não faço as 10 Ao mesmo tempo Temos que ir Canalizando as coisas Agora estamos mesmo Álbum Tentar pôr esse álbum Na estrada O álbum também Sendo mais acústico Vai ser fixo Leva mais malta Para cima do palco Portanto É isso Estamos nessa fase E depois há coisas Que vêm ter connosco Que quer a gente Queira Queira Vão aparecendo Conforme nós vamos vivendo Quando é que sai o álbum? Pois Isso é uma boa pergunta É a pergunta Tens entrevistas Vemos a dizer Que o álbum sai daqui a umas semanas Em janeiro e tal Vamos em março Claro Não Surgiu aqui depois a oportunidade Então de fazer o festival da canção E quisermos priorizar isso Mas o álbum está pronto Portanto estamos mesmo naquela fase De como é que o lançamos Mas há de ser coisa Eu diria de um mês Dois no máximo É por aí Fica a permitir Fica a permitir Tem que ser Tem mesmo que ser Obrigado Não, obrigado Boa noite Bom Tuaif Bom Tuaif